Eu quis amar, mas tive medo Eu quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o seu coração Água de bebê, água de bebê, camara Água de bebê, água de bebê, camara Eu nunca fiz Coisa tão certa Entrei pra escola do pedal A minha casa vir e aperta Abre todas as portas do meu coração Água de bebê, água de bebê, camara Água de bebê, água de bebê, camara De bebê, 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 Obrigado.